E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje tem Unbox da... Tarará, tarará, tarará Nerd ao Cubo, jovens? Sim! E antes de eu fazer esse Unbox, eu queria falar, né Aqui está o negócio da Nerd ao Cubo, né, que eu mostrei o lado errado Eu queria falar que a minha embalagem Veio com o papel do Correios colado aqui, ó, que ela foi reembalada Tá? Eu não sei porque Que veio escrito que ela foi reembalada Mas eu sinto que minha caixa está aberta e veio mexida Porque normalmente a caixa veio lacrada, aqui ou por dentro Então assim, eu estou gravando Porque se tiver alguma coisa faltando, alguma coisa O processo fica muito mais rápido Não é Correios, seus lindos, empresa ótima Faz muito sentido, né, eles abrirem uma caixa Que o rementente envia várias, né? Enfim, não vamos questionar Vamos só abrir mais essa caixa Que está... eu senti que ela está aberta Eu não sei o que aconteceu A gente vai olhar juntos aqui o que aconteceu Estou abrindo perante as câmeras, jovens Sim, a gente vai mandar aquele rasguinho daqui Maroto, eu vou abrir ela... eu estou abrindo ela por trás, ó Ok, ok Puxei a caixota La caixota E, como eu falei, ela está sim aberta Ela está aberta Ela já veio aberta, ela não veio lacrada essa caixa Aqui está o meu spoiler ao cubo Né, que é o meu guia Esta é a caixa... o box set da revolução Que é o tema de novembro, está aqui Tá, a minha caixinha da revolução Muito bonito E eu vou usar o spoiler para saber Tudo o que temos por esta caixa Vamos ler antes Olha só o que temos aqui Logo de cara Se não é... Katniss Everdeen A garota em chamas Dos jogos vorazes Provavelmente Apareciúmes Está bem presente nessa caixa A revolução Lutar pelos seus ideais E de uma população inteira É considerado um ato de rebeldia Você concorda? Defender um membro de sua família De atos cruéis E uma sociedade Onde as regras são impostas Doa quem doer Tem se tornado cada vez mais frequente Gerando em grande escala Uma revolução O box set veio mostrar Que nem só de super heróis Virem as histórias Pessoas comuns Com objetivos maiores Podem fazer a diferença Você se juntou a nós E por isso merece receber Essa caixa repleta de itens De grandes revolucionários Que lutaram bravamente Pelos seus ideais Assim como você lutou Brevemente Para ter sua Bravamente Para ter sua assinatura E aí mesmo Jorge Que é muito difícil Ter uma assinatura da Nerd ao Cubo Porque eles tem assinaturas limitadas Aí na descrição Tem um link Se você quiser acompanhar Se inscrever Eu vou deixar aí no topo da descrição Para que você também possa participar Da Nerd ao Cubo Aqui tem as fotos do pessoal Que da última vez participou Está falando Sobre o box de jogos vorazes Ok Temos um pequeno pôster Do Assassin's Creed Syndicate Que eu já vi também Que tem uma coisinha aqui na caixa Vamos começar Camiseta e pin Jogos vorazes Junto a Katniss E os outros distintos Ok Então nós temos o pin Do tordo aqui Bem pequenininho Certo? Mas uma graça E temos aí a camiseta A camiseta Eita pô Eu já vou Eu vou assistir o filme Semana que vem Com essa camiseta aqui Vai mostrar que estou indo Uniformizado Senhores É isso mesmo Cá está a camiseta É muito top Para avaliar As camisetas da Nerd ao Cubo São sempre fodas Tem escrito Is the only thing stronger Espera aí Esperança é a única coisa Mais forte que o medo Junte a rebelião E aí tem a Katniss aqui O símbolo do Do tordo O Muito foda Vamos para o próximo Então tem o pin E a camiseta Deixa eu deixar aqui E aí tem agora Do Assassin's Creed Temos um pôster E o bracelete O pôster eu acho Que foi aquele ali Que eu mostrei E o bracelete Ele deve estar Nessa caixinha aqui É esse Syndicate Vamos ver Tem uma caixinha Do Assassin's Creed Syndicate Muito bonita E aí a gente abre aqui E a gente abre aqui E aqui E é isso mesmo Aqui está o bracelete Do Assassin's Creed Da Ubisoft Ubisoft presente aí Na caixa Destruber Abre filho Abre Aí garoto Olha que louco O bracelete Tio Ele é Uma plaquinha de metal Aqui Certo Em relevinho Aqui A preso Deixa eu colocar O bracelete Que é louco demais É louco demais Jovens Aí agora Eu já vou fazer Todo esse unboxing Com o bracelete Do Assassin's Creed Da Ubisoft Né Olha aí Que louco Aí sim Sou um assassino Oficialmente Vamos para a próxima Próxima página Temos o porta-chaves E botão Do V de Vingança Né Já que estão falando De revolução Aqui está Veio um cupom De desconto Da Nerd ao Cubo Que eu ganhei Desconto na Casa Geek Legal 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 Deixa eu abrir Essa bagaça Como é que abre Essa bagaça Aqui Abre Abre Filho Consegui Dar o porta-chaves Do V de Vingança Eu quero muito Abrir ele logo É bem da hora Vou colocar ele no meu quadro Nunca mais vou perder A chave Tá me tirando Aqui ó Que louco E aí ele vem Com dois adesivinhos Atrás Para você soltar e colar ele E conseguir colocar As suas chaves E falou que Viu um pin também Um botão Ah o botão Do V de Vingança Que aqui ó O povo não deve temer O seu estado O estado deve temer O seu povo Tá aqui ó Mais uma revolução Veio uma revista Do Da revista Mundo dos Super-Heróis Da Editora Europa Também tá aqui Comego Muito bandeira A revista E a gente vai Bom na verdade Eu nunca li Eu vou ler pela primeira vez Tá aqui A gente vai ler Mas eu nunca li E já vou abrir Adoro cheio de revista Me dá um pouco de dor de cabeça Mas eu adoro A dobra E aqui temos então Uma camiseta Com algumas matérias Vamos ver Vamos ver alguma Desafios Desenhos Posters Da hora Da hora Muito bom Cabisetinha Cabisetinha revista Quer dizer O poster Que naquela hora eu falei Que tinha um poster Eu falei errado O poster está aqui Não é o da revistinha O poster está aqui Muito bem louco Um pouquinho maior Que uma folha A3 Não A4 Desculpa E pra fechar Acabou já É isso aí Então fechamos Aliás Abrimos a caixa da revolução Não faltou nada Por mais Eu estava em choque Eu confesso que eu estava em choque Quando eu vi que minha caixa Tinha sido mexida Pelos nossos amigos do Correios Mas aparentemente Ela veio toda inteira Só Deus sabe Por que os caras foram mexer Na minha caixa Mas enfim Se você gostou Quiser esse relacionamento Nerd ao Cubo O link está aí No topo da descrição Espero que vocês tenham gostado Se sim Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Todo mês tem a nossa caixinha Eu fico muito feliz De fazer uma parte Dessa família Nerd ao Cubo Porque realmente É bem legal A caixa E as coisas que eles mandam Todo mês Beleza Então é isso aí pessoal Muito obrigado Beijo no papo de dar Próxima E valeu E valeu